Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Damião Drone e no vídeo de hoje pessoal irei mostrar para vocês um lugar histórico aqui no município de Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, onde em 1645 ocorreu uma guerra pessoal, é isso mesmo, a famosa Batalha do Monte das Tabocas, que foi o primeiro embate da insurreição pernambucana e a recuperação do território ultramarino do Império Português por Portugal, sendo travado entre as forças da Companhia das Índias Ocidentais Neo-Hirlandesas e a milícia luso-brasileira. Hoje pessoal, o local é tombado pelo patrimônio histórico e artístico de Pernambuco e abriga a escola, o museu e a capela. E a batalha não aconteceu exatamente neste local pessoal, e sim mais adiante lá no pé da serra, próximo às margens do rio Tapacurá. Então vamos até lá, enquanto eu conto um pouco da história para vocês. O confronto aconteceu no Monte das Tabocas, em Vitória de Santo Antão, na Capitania de Pernambuco, a 3 de agosto de 1645. Após a descoberta pelo Conselho da WIC dos planos da rebelião, encabeçada por João Fernandes Vieira, Antônio Cavalcante, Francisco Berenguer de Andrade e vários outros senhores de terra. Os holandeses saíram do Recife para capturar os rebeldes e levá-los presos a ferros. Após mais de 30 dias reunindo forças no interior, em clima cada vez mais tenso, chegando a quase um enfrentamento de espadas entre os dois governadores, João Fernandes Vieira e Antônio Cavalcante. Havendo a tropa pernambucana mudando de local seis vezes, chegou a notícia da aproximação do inimigo comum, pelo que Antônio Dias Cardoso aproveitou para mobilizar todos para a luta. E partiram do Engenho de Covas, onde acamparam por alguns dias para um local que Dias Cardoso conhecia melhor do que ninguém, por dali ter retirado muito para o Brasil. A frente de 1.500 soldados, práticos e escolhidos, armados com arcabuzes e mosquetes, além dos índios Tapuias, seus partidários, o coronel Hendrik Wijnhaus, chegou ao sítio do monte por volta de meio-dia, tão confiante da vitória que lhe faltou cuidados na batalha. Enquanto o inimigo atravessava o rio, 30 de nossos dispararam suas armas e vieram recuando, subindo pela trilha que leva ao monte, ao longo da qual estavam montadas três emboscadas, dentro de um tabocal de 50 pés de largura que emergeia a subida. No só pé do monte, um capitão dos mercenários fez sinal de parada e ordenou uma grande carga de mosquete, como o que prevendo haver perigo por trás daquela espessa mata. Seguiu-se a isso o som das caixas e gritos dos Tapuias, mas parecendo que já tinham o pleito por vencido. Pela trilha, os soldados de Dias Cardoso iam disparando, provocando os holandeses que correram enfurecidos à subida. Tão determinados que suportaram as duas danosas cargas das primeiras emboscadas, recuando apenas na última, por ser a maior e por temerem que a subida fosse toda de emboscadas. No meio da tarde, os holandeses voltaram a subir, dessa vez invadindo Tabocal, onde sofreram tanta perda de gente que recuaram sem demora. Ao fim da tarde, percebendo que já nos faltava pólvora, pois nossos espalhos diminuíam e como desesperados conseguiram ganhar as emboscadas. Parecendo-nos ali, tudo está perdido. Fernandes Vieira, ao ver que havia destruído a barreira defensiva, desceu com seus trintas negros alistrados em troca da liberdade, com lanças de pontas tostadas, bem como o restante da gente mestiços, em sua maioria com facões e velhas espadas. E avançaram com tanta fúria sobre o inimigo, na luta corpo a corpo, que foi forçado a descer de volta à Campina, ao seu pesar, com mais tristeza do que subira. Aproveitando-se da escuridão e da forte chuva que caía, o coronel Weimhaus ordenou a retirada, deixando muitas carroças conferidas pelo caminho. Ao amanhecer, contamos 370 inimigos mortos, fora os que foram atirados ao rio, enterrados ou os que morreram pelo mato. Ganhamos ali muitas boas armas de fogo e pólvora, pois as que tínhamos não passavam de 230, sendo muitas delas antigas e enferrujadas. No lado dos revolucionários luso-brasileiros, pessoal, também houve baixa, no total de 28. E estamos chegando ao final de mais um vídeo, pessoal. Hoje eu mostrei e contei para vocês um pouco da história sobre a Batalha do Mundo das Tabogas, aqui em Vitória de Santo Antônio, Pernambuco. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para fortalecer o canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho